Música Ó Tornos, chegamos aqui na porteira da barragem Eu vou passar aqui na porteira agora, peraí Eu vou mostrar pra vocês já Passando aqui na porteira, agora a gente vai descer ali na barragem A gente já consegue ver ali ó, um pedaço dela A gente vai ver como é que tá a altura da água aqui Vou mostrar pra vocês Por enquanto nós vamos descendo aqui Vou jogar lá em cima, vou descer na pé mesmo Porque ele tá fechado A gente até tem a chave ali Mas a gente não trouxe a chave não Então vamos até aqui, um pedaço curto mesmo Vou aproveitar pra lembrar você Que ainda não é inscrito no canal N Plantas Se você não se inscreveu ainda no canal N Plantas Esse é o momento, clica em inscrever-se Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui no canal N Plantas E hoje como eu tô mostrando pra vocês aqui A barragem aqui na roça da gente A gente tem uma roça aqui Que fizeram uma barragem pra vocês da cidade Mas tô vendo já a água ali ó Tá bem baixa a água perto do que tava Mas vou mostrar pra vocês Como que é essa barragem aqui E aonde a água chegou Nossa, vai tá bastante baixa a água Deus ajuda, chuva bastante agora Nessa época de chuva que nós estamos entrando Pra encher essa barragem de novo Porque tá bem baixa a água Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo Pra eu saber se vocês querem mais vídeos como esse aqui, tá bom? E deixa seu comentário falando onde você mora E se tem água aí onde você mora com abundância Você mora na cidade Conta aí pra gente, tá bom? Eu vou descendo aqui Tô chegando ali na beira da barragem Mas aqui a gente já consegue ver a água Ó, a gente já tá chegando aqui Na beira Tem só mais aquela curvinha ali Tem uma curvinha ali na frente E a gente já vai chegar aqui Na barragem Conseguir Molhar as mãos E eu vim Mostrar aqui pra vocês Como que é Eu já fiz vídeos bem curtos Já tinha feito shorts Aqui da barragem Mas Não O vídeo mostrando mesmo Como que é aqui Só que Mostrando uma paisagem, né Mas eu já tô vendo aqui Que a água tá muito baixa Olha, eu tô me chegando aqui E vendo a água aqui Baixou bastante Perto do que eu Conheci aqui Na verdade Abriu as comportas, né Tão usando bastante água aqui Graças a Deus Tinha essa água, né Porque senão A gente tava sem água mesmo Se não tivesse essa barragem aqui É, a situação tava difícil Mas olha Já passou bastante A gente precisa Até se conscientizar Pra conseguir Encher novamente Essa barragem aqui E aproveitar as ruas Que se Deus quiser Vai vir nessa época Porque olha a situação Eu acho que dá pra ver Aí na cama Aqui os locais Aqui, ó Na lateral Na borda dela Aonde a água passou Você vai notar Que é uma diferença, né Na vegetação E ali também No paredão É possível ver Que tem a marca Porque a gente não gosta Dessa poluição A gente não conscientiza Olha lá, ó Mais sujeira, pessoal É difícil E ainda mais a água que baixou, né Muita coisa fica Aqui nessa parte Que tá sem água, ó Daqui a pouquinho Eu vou fazer um 360 graus Pra você conseguir ver Ao redor tudo aqui Vou mostrar pra vocês Tudo ao redor Quero só mostrar isso aqui Pra vocês terem noção Quanto que essa água Baixou Quanto tinha água Aqui era tudo água Onde eu tô aqui, ó Nesse local aqui Onde eu tô Tudo água Tá vendo Aqui é a barragem Ó, e eu acho que lá Do outro lado Deixa eu ver Se no zoom Vocês vão conseguir ver Ó Aonde tá limpo ali, ó Era tudo água, gente O paredão tá ali, ó Tá vendo No paredão Tem a marca também, ó Tá vendo a marca da água ali, ó No paredão Até ali tinha água, turma E aqui é bastante extenso A quantidade de água Que diminuiu aqui É considerável Agora é o 360 graus Que eu tô fazendo aqui, ó Mostrando o torno completo aqui, ó De como que tá Aqui essa barragem A barragem do peão É assim que tá aqui A barragem do peão Queria trazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês gostam De natureza E aqui é um lugar Que eu gosto muito, né A gente vê com menos água Do que a gente tá acostumado Porque tá utilizando Muita água Abriram as concordas A gente fica até Um pouco sentindo Mas se Deus quiser Nessa chuva O pessoal vai se conscientizar E preservar mais Economizar água E deixar essas sujeiras Eu vi aqui Que tem algumas sujeiras Aqui, não muito Mas tem alguma coisa aqui Pela quantidade de pessoas Que vem aqui Que é pouca Não deveria ter Tanto lixo assim, né Se as pessoas Conscientizassem Mas a gente sabe Que aonde o ser humano vai Não tem jeito, né Tá vendo ali, ó Com porta São duas barragens aqui Depois eu falo mais Sobre essa barragem aqui Pra esse vídeo Não ficar muito longo Mas eu espero Que você tenha gostado Ó pessoal Olha, eu tava vendo aqui Olha onde os passarinhos vêm, ó A marca deles aqui, ó Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Não sei se vai dar pra ver aí na câmera Mas, ó Essa aqui é a marca dos passarinhos Bebendo água E estava tudo aqui bebendo água E bem mais acima Tá vendo, ó Coloca aí o seu comentário Se você gostou ou não Deixa o seu like Se inscreve no canal N Plants Que é muito importante aqui pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui Assista esse vídeo sugerido Que a gente tá deixando no canal E se inscreve Um beijo no seu coração E tchau, tchau Fui! E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau